Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já está no ar. Rodoviários do transporte público paralisaram as atividades na manhã de hoje. Mais de 150 mil usuários das zonas oeste e centro-oeste foram prejudicados com as duas empresas que operam nestas áreas. As informações com o Juscelio Paiva. Foi isso mesmo. Pelo menos 150 mil usuários do transporte coletivo das zonas oeste e centro-oeste de Manaus foram prejudicados com a paralisação de duas empresas que operam o sistema nestas zonas da cidade, a Via Verde e a São Pedro. Neste momento, os trabalhadores aqui da São Pedro ainda estão com as atividades paralisadas. Dos 128 ônibus que operam em toda a cidade, apenas 50 saíram das garagens. Agora, a reivindicação deles, entre outras reivindicações que eles já vêm há tempo tentando, lutando com o sindicato, é com relação ao banco de horas, a suspensão do banco de horas e o pagamento de férias que, segundo o sindicato, estão atrasadas. Aqui na São Pedro, por exemplo, os trabalhadores, os poucos ônibus que saíram, estão voltando para as garagens. A gente pode perceber aqui que tem muitos motoristas e cobradores, funcionários realmente aqui e, segundo o sindicato, eles devem manter essa paralisação até que um acordo seja firmado entre o sindicato e também o proprietário aqui da empresa da São Pedro. Nós vamos conversar com o José Nildo Silva, ele que é o diretor social. Diretor, essa situação vem ocorrendo frequente em todas as empresas de ônibus aqui da capital? Principalmente da São Pedro. Líder, açaí e São Pedro, são as três empresas que dão problema para os trabalhadores. Direto. Qual é a situação? A São Pedro, a São Pedro, hoje, suspendeu o banco de horas, pagar os feriados imediatamente, dia 5 de setembro e dia 2, agora, das eleições, o colega que estava de fogo, o trabalhador, veio trabalhar, é 100% de um contra-cheque. Feras atrasadas, hoje as feras pagam dia 20, 20 dias depois, sem moral. Motorista, pneu careca, faz o trabalhador pagar, se não pagar, justa causa. O sindicato não aceita esse tipo de moralidade e vamos agir, os caras estão recolhendo, ou resolvem, ou não rodam mais. Agora é uma situação que, infelizmente, além dos trabalhadores, a população que utiliza o sistema é afetada, né, José Nildo? A população, infelizmente, paga um preço pelos empresários irresponsáveis que estão em Manaus, os empresários todos de fora não respeitam a população, mas eu tenho certeza que o prefeito de Manaus vai tomar atitude e vai resolver o problema. Muito obrigado ao José Nildo. Só aqui na zona central da capital, a São Pedro, atende, em média, 40 mil usuários do transporte. Então, é uma situação preocupante, porque eles devem continuar essa paralisação, até que a situação deles seja parcialmente, pelo menos parcialmente, resolvida pela empresa. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio, pelas informações. Em nota, o Sinetran informou que o sindicato não foi acionado sobre as reivindicações, e muito menos sobre a paralisação dos rodoviários. Informou ainda que vai acionar a justiça. E a partir de hoje, as multas de trânsito começam a ser cobradas com um reajuste de 60%, e agora algumas infrações leves são consideradas gravíssimas. Agora, os valores vão pesar no bolso de quem não obedecer as leis. Mas será que isso vai mesmo adiantar? Já era para ter um pessoal aqui, em trânsito, orientando, todo mundo fazendo, entendeu? E não tem ninguém. O povo não muda, tem que ter mais a incentiva a educar, mais os motoristas. Para muita gente, o reajuste pode melhorar a situação do trânsito. Isso aí vai gerar, vai dar uma freada, porque aí a pessoa vai ter mais consciência. Eu acredito que sim, ajuda sim. Pode até não gostar, eu posso não gostar, porque eu não gosto, mas ajuda sim. Gabriel sabe que não pode usar o celular enquanto dirige, mas admite. É quase impossível não dar aquela olhadinha. A pessoa sabe que se não vai demorar, a pessoa dá uma olhada rapidinho, olha para cá e olha para lá. Fechou, joga o celular no meio das pernas e vai. Além de não poder falar ao telefone, não pode também digitar e ler mensagens quando estiver parado no semáforo. A multa para quem usar o celular, mesmo com fones de ouvido, é gravíssima. O condutor tem que ter em mente o respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. O fundamento principal é esse. As pessoas que, porventura, são notificadas, eles cometeram alguma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Independente de se ter a presença ou não do agente de trânsito, ele tem que respeitar aquilo que, ao tirar a sua habilitação, ele aprendeu na autoescola. As multas leves que custavam R$ 53,00 agora ficaram em R$ 88,00. A média de R$ 85,00 vai para R$ 130,00. As infrações graves de R$ 127,00 vão para R$ 195,00. Já as gravíssimas de R$ 191,00 vão custar quase R$ 300,00. As infrações que mais preocupam o Detran é o uso do celular no trânsito, dirigir alcoolizado e excesso de velocidade. De janeiro até este mês, 14 mil pessoas foram multadas por causa do celular e mais de 5 mil foram pegas alcoolizadas. A multa dela em seca já custa R$ 1.915,00 e agora vai ser quase R$ 3.000,00. O motivo é que, em alguns casos das gravíssimas, elas vão ter o valor multiplicado em 10 vezes. A pessoa que estiver, efetivamente, alcoolizada acima de 0,34, essa multa vai ser multiplicada por 10. Mesma coisa quem faz racha ou aquele famoso pega. Outro problema é o estacionamento irregular nas calçadas. A multa é leve, mas aumentou 66% o valor. O pessoal estaciona mesmo em cima da calçada. Às vezes, a calçada é elevada, baixa, não tem condições para o pé-dreste ou para a pessoa que usa cadeira de rodas, esse tipo de coisa. É um pouco ruim aqui mesmo. Além da mudança dos valores, multas como estacionar em vagas de idosos e deficientes passaram de leves para gravíssimas. A gente verifica muito aqui na cidade o desrespeito por parte dos condutores e das pessoas que têm necessidade do idoso, que há também uma previsão legal para se fiscalizar. E essa é mesmo uma das dificuldades para quem precisa usar as vagas especiais. Eu tenho o passaporte, o documento do idoso, a minha mãe é idosa, meu pai é idoso, mas eu só uso quando eles estão no carro, quando eles não estão... E a condensão está com eles, você tem dificuldade de encontrar vaga para eles? Às vezes, muitas vezes, principalmente no supermercado. As mudanças vão ser em todo o Brasil. O aumento foi anunciado em maio deste ano, mas só agora vai entrar em vigor. E agora o esporte. Uma peneira escolheu 66 jogadores amazonenses que vão ser observados pelo Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. A seleção é para a categoria de base da equipe. Quando tem muito garoto reunido, o assunto não poderia ser outro. Futebol. Mas aqui, o bate-bola é mais sério e vale uma vaga na categoria de base de um dos maiores clubes do país, o Cruzeiro de Belo Horizonte. Quando eu crescer, eu quero ser jogador igual de bala. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Rob. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Messi. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Thiago Silva. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Neymar. Um, dois, três, quatro, a fila nessa peneira é grande. São 200 garotos em busca do mesmo sonho. Serem selecionados por um time profissional e quem sabe um dia disputar grandes campeonatos. É, mas daqui só 66 vão ser escolhidos. Segundo o Eixo Olheiro, o Amazonas tem potencial para revelar grandes craques. E para chegar lá, o trabalho começa na categoria de base. Já tem atletas de Manaus em grandes clubes do Brasil, como o Fluminense, tem no Vasta Gama, tem no próprio Cruzeiro, tem no Corinthians. Então, mostra que o Amazonas é muito forte nessa categoria, só dá oportunidade para essa garotada que é da base. É por isso que esses jogadores têm entre 10 e 15 anos. Novinhos foram acompanhados de perto pelos familiares que vibravam a cada drible. Para investir no sonho do filho de 12 anos, esta mãe faltou ao trabalho e não desanimou na torcida. E eu estou gostando muito, né, de ver meu filho realizando o sonho dele. Se Deus quiser, ele vai ser chamado. Se não for dessa vez, mais Deus tem algo muito grande na vida dele. Eu passar, vai ser bacana, porque eu posso ajudar minha família, minha mãe e todo que me apoiou. E jogador que é jogador, tem habilidades nos pés e um toque de marra. Não é, Gabriel? Vai fazer o que para ser notado? Eu mostro meu talento, tentar me destacar. Quem se destacar vai ser observado pela equipe técnica do Cruzeiro, na segunda semana de novembro, aqui na capital. O início de tudo é a base, então, essa é uma oportunidade única e o jogador se tornar um Neymar da vida no futuro. Só temos que desejar boa sorte para quem for escolhido. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouco, às 10h50, tem a segunda edição do Boletim. Até lá!